O que é o Samu? Ele foi acabando de nascer, deu tempo ainda de fazer os procedimentos, né, tirar, como desenxugar a criança, cortar o cordão umbilical, tomar todos os cuidados pós-partos, tudo, e depois essa criança seguiu de ambulância pro hospital. Mas, assim, é uma chamada que dá uma alegria imensa, né, que a gente só vê tanta pessoa machucada, ferida, doente, quando a gente vê criança, a gente só vê sorriso na cara das pessoas, então é muito bom. E é uma vida a mais, né, uma vida que nasceu saudável, que veio pra trazer alegria. Com certeza, acho que essa era uma notícia que a gente tinha que comemorar todos os dias, né, porque é algo espetacular, é um milagre da vida acontecendo, e é muito bom pensar que o Samu tá lá junto também nesse momento, que é um momento de grande expectativa pros pais e pra todo mundo da família. Agora, doutor, a família agiu certo, né, o Samu está preparado pra atender esse tipo de ocorrência, a família agiu muito certo em ligar no 192. Com certeza, esse caso aí, o único problema que deu, como ela já tinha tido vários outros filhos, né, ela mesma falou, ela não esperava, ela deu um espirro, né, e a criança já começou a nascer, e aí eles chamaram o Samu, mas, assim, a ideia é essa, chame o Samu, quanto menos coisas for feito, melhor. O Samu já chega e vai providenciar tudo que for necessário pra dar uma garantia de que tudo corra bem. E nesse caso, correu muito bem, né, doutor, mas existe risco da criança nascer em casa, a mãe deve ficar atenta com relação à data marcada, como é que é essa questão do nascimento? O ideal é que nasça no hospital. Olha, na realidade, qual que é a questão? O parto é algo natural, né, se fosse obrigatório nascer em hospital, a gente não estaria aqui, porque antigamente não existia, mas o que que acontece? Se o parto não tiver nenhuma intercorrência, nenhum problema, normalmente a criança nasce bem. O medo da gente é que essa pessoa vá ter uma intercorrência, essa criança nasce, dê algum problema, e se não tiver uma infraestrutura por trás, né, aí essa criança pode evoluir ruim, e a gente evita muito isso. Graças a Deus, hoje, com a medicina, por exemplo, paralisia cerebral, que era uma doença muito comum antigamente, devido ao parto demorado, mal feito, hoje quase não existe mais, graças a isso. Mas é aquela história, o pré-natal tem que ser feito, um bom acompanhamento, né, o fato de nascer em casa se torna menor desde que você tome todos esses cuidados, e o resto é só curtir a alegria do nascimento. 2019 foi um ano de muito trabalho, mas um ano bom. Um ano bom, e eu quero parabenizar toda a minha equipe que esteve sempre presente, fazendo um grande serviço, levando muita alegria a muitas pessoas.